Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa foto aí que tá de capa do grupo, do vídeo, que é a nossa clã de Cerulence, né, que saiu aqui em casa. Tô muito feliz, é uma raridade muito rara, então a gente fica feliz demais quando a gente consegue vir isso através de um resultado aqui, né, de um cruzamento. Então assim, o que eu quero passar pra vocês é um comparativo de duas irmãs, uma que deu resultado ao Bessens e outra que deu resultado ao Cerulence. E falar um pouco pra vocês disso, né, de genética, de cultivo e a clã de mostrar essa variedade cromática que poucas pessoas mostram, infelizmente. Então a gente tá com esse objetivo aqui no canal, beleza? Pessoal, dá o like aí no vídeo, tá? Isso é importante, o like, pessoal. Por que as pessoas pedem? É uma forma de avaliação do YouTube. Quanto mais like vai tendo, as pessoas vão ver, esse vídeo passa a ser importante pra aí o YouTube entende que esse vídeo tá sendo muito bem avaliado e passa pra mais pessoas, né, ter acesso. Pessoas que estejam interessadas nesse nicho, no caso, orquidofilia. Tá bom? Então isso é muito legal. Comenta aqui embaixo. Ontem na live eu respondi todas as perguntas que foram feitas nos nossos vídeos durante a semana. Então, gostei bastante, a galera adorou. Então provavelmente eu vou começar a adotar essa metodologia, tá? E bora falar do vídeo, que é o que todo mundo quer ver, tá bom? Pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, é lá que a gente faz as vendas. Então chama a gente no WhatsApp, tá bom? Aqui tem o meu Instagram, tem o meu Facebook. Tem o grupo no Facebook também, que é o Leonardo Garió, Diário das Orquídeas. Acompanha lá, que isso é muito interessante. Tem muita gente postando foto de outras plantas, então você vai ter acesso a um conteúdo muito maior do que o que tem aqui no canal, tá bom? Bora pro vídeo, que é o que todo mundo quer. Pessoal, eu já mostrei pra vocês essa semana, essa aqui, né, foi o resultado que deu ao Bessens, tá vendo? Essa plantinha aqui, né? Então, uma planta que veio com duas flores, uma planta que tá com vegetal bem maior, né? Bem mais robusto, e eu gostei bastante. O cruzamento, eu já falei com vocês, né? O cruzamento Vitor Couto Siblin, então é muito bom o cruzamento. E o mais interessante é o seguinte, saiu aqui em casa, já tinha mostrado o resultado ao Bessens, eu falei, pessoal, tem saído plantas cerulenses, né, nesse cruzamento. E aqui tá o resultado, ó, uma plantinha, agora à noite, felizmente, a luminosidade não ajuda tanto, mas já dá pra perceber, chegar bem de pertinho aqui, vou tentar fazer assim, que aí vocês conseguem ver melhor. Ó, o resultado, cerulense deu. Tá na foto de capa do vídeo, e eu vou colocar a foto também ao final do vídeo aí, ver se eu consigo, né? É, vou deixar bem de pertinho aqui pra galera poder ver isso aqui, ó, ó, aí com a sombra fica melhor. Tá vendo, pessoal? Eu vou colocar as duas plantas pra vocês terem uma ideia e ver a diferença cromática. Essa daqui é uma planta ao Bessens. O que que é ao Bessens? É uma planta que tendeu a ser albina, mas que tem características típicas. Então, ó o narizinho dela ali, ó, tá vendo? A coluna, ele é bem rosadinho, as pintas ainda são bem rosadas. Quando você analisa essa planta aqui, de uma flor só, que é cerulense, que eu já falei com vocês, ó, você percebe, ó, a diferença de tonalidade e pintas, né? É um cerulho. É, o narizinho ali, você vê aquele azulzinho, né, de cerulho também no narizinho dela. É, a planta, já tem até o vegetal da planta, é um pouquinho mais claro, tá? Mas isso em si não é regra, tá bom? É só uma coisa que eu queria passar desse caso aqui em específico. Mas o mais interessante é isso aí, ó, pessoal. É, duas plantinhas, a gente tá mostrando aqui pra vocês. E essa daqui é cerulense, e essa planta aqui da direita é uma planta, é, albécens. Essa albécens e essa cerulense são plantas filhas de pais e mães iguais, ou seja, são plantas irmãs. Isso é o bom da genética, galera. Por quê? Porque você pode investir em um cruzamento e ter diversas formas, muitas vezes, de resultados, né? É, é, o mais interessante é o seguinte. Eu já tinha falado com vocês, falei, pessoal, tá vindo botão ali, é, de plantas que eu gosto bastante, que tem uma variedade cromática diferente. Tem saído plantas cerulense e plantas, é, albécens. E eu fiquei muito feliz que essa plantinha aqui saiu albécens, saiu cerulense. É, é, hoje em dia, cerulia e cerulense, pessoal, são extremamente raras. A mesiana são plantas raras e o mais interessante é que saiu com boa forma, é, pro cruzamento saiu com boa forma, porque olha bem, cépulas são muito largas, olha essa cépula superior, extremamente larga, né? É, as pétalas também não são extremamente largas, grandes, gigantes, mas não são fininhas, então já saiu um resultado um pouco melhor, né? Além disso, gostei também da armação, uma planta bem armada, melhor de armação, inclusive, do que a albécens. Ó, você pode olhar a albécens aqui e olha ela aqui, ó, ó, melhor de armação do que a albécens. Sabe que a albécens é mais pra frente? Por que que eu falo isso que armação é importante em aclândia específica? A aclândia a gente tem uma grande dificuldade, que é quando a gente fala em armação. Planta espalmada, sim, é bem difícil de achar. Mostrei a Oxente pra vocês. A Oxente é uma planta muito boa nesse quesito, super armada. Então, quando a gente consegue um resultado serulense, igual esse resultado aqui, né? E ainda bem armado, bem plano, isso é muito legal, né? Uma coisa que eu vejo que pode ser melhorada aqui, vamos lá, labelinho que tá pequeno. Eu gosto de labelo maior, principalmente em aclândia. Então, é uma coisa que a gente pode melhorar pras próximas gerações, né? Então tá aí, é um excelente quesito, né? É um excelente resultado. Quando a gente fala em raízes, ó, as raízes dessa daqui, que é albécens, ponta de raiz bem verdinha, clarinha, e essa daqui, que deu resultado serulense, ponta de raiz verdinha, clarinha, da mesma forma. Então, galera, eu já vou passar uma outra dica pra você que gosta de aclândia, começa a cultivar aclândia. Pessoal, cuidado com essa ideia de que aclândia, você vai achar, vai saber qual vai ser a variedade cromática dela através de raízes. Isso não existe em aclândia, tá? O que pode te ajudar na brotação. Quando ela estiver brotando, veio ali, aí você vê uma totalmente sem pintas, aí sim, pode ser uma planta alba ou não. Mas, ainda assim, não é regra. Cuidado com isso, não vá nessa ideia, tá bom? A aclândia e raízes, infelizmente, não tem como saber, tá? Há indícios de que seria uma planta clara, beleza? Mas, diferente, por exemplo, em valquirianas, que a gente já tem um conhecimento muito maior e já percebemos que é possível identificar, tá bom? O que a gente sabe é o seguinte, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Ó, essa planta que eu deixei aqui de propósito, amarrei essa planta, mostrei pra vocês. Ó, eu vou deitar ela aqui pra mostrar essa raiz e olha a diferença da pigmentação dessa planta aqui, que é típica, né? Essa é uma planta típica, essa é uma planta cerulência. Olha a diferença das raízes. Então, a partir daqui, você já consegue ter ideia de que essa planta vai dar uma flor típica, né? É escura. Mas eu não posso afirmar de maneira alguma, né? Que aquela planta ali vai ser, por exemplo, uma nigressings ou uma áurea, né? Que é típico, mas é áurea também. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Mais uma dica aí pra vocês. Galera, por que que eu mostrei essas plantas e falei da genética? Genética dessas plantas é a seguinte, é... Quando você compra um cruzamento, você tem que ter ideia do que pode sair daquilo ali. Então, esse cruzamento, eu sabia que poderia sair planta cerulência e sabia que poderia sair planta albéssens. Por isso que eu adquiri, no objetivo de ter uma planta cerulência. E já consegui, então eu já tô muito satisfeito. Essa é a alegria do orquidófilo. Esse é o objetivo quando a gente investe em seedlings, tá? Mas pode ser o caso de eu investir, pagar e sair uma caquinha. Sair uma planta muito simplesinha, né? Com todo o respeito, a brincadeira aí. Mas a ideia é essa. Você pode apostar em ser uma coisa muito boa ou pode apostar em ser uma coisa muito ruim. E essa é a alegria do jogo. Então, você que quer comprar seedlings, você tem que ter em mente o seguinte. Você não tá comprando uma planta, por exemplo, cerulência. Você não tem garantia de que vai sair cerulência. Você não tem garantia de que vai sair albéssens. Você tem a garantia de que você vai ter aquela genética. E isso a pessoa tem que te garantir. Você vai ter a genética daquelas progenitoras, beleza? Então, muita atenção com isso daí. Isso é muito importante pra você até mesmo amadurecer e entender melhor. Tudinho, pra no futuro você não se frustrar, beleza? Então, é basicamente isso, galera. Não precisa nem dizer que é diferente uma da outra. A planta tipo tá aqui. A planta cerulência tá aqui. É bem mais suavezinha, né? Não é uma suave na ponta da língua. Porque suave, suave, o que que é, Léo? Suave seria essa coloração típica, avermelhada, numa planta bem sopro, bem clarinho. E aqui o sopro que a gente tem é um sopro azulado. Por isso a gente chama de cerulência. Por que que não é cerulha? Porque a cor dela é bem clarinha. A cerulência está para cerulha, assim como a suavíssima está para a típica. Entenderam? A comparação é basicamente isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso daí que eu queria estar falando, mostrando pra vocês. Fiquei muito feliz em ter esse resultado aqui em casa. E mais feliz ainda em estar podendo mostrar pra vocês. Explicar a diferença cromática. Explicar pra você entender e ver. Mostrar em vídeo pra você entender qual é a diferença dessas plantas. Quero que vocês namorem um pouco essa planta também. Eu amei esse resultado. Eu tenho uma cerulência aqui também, além dessa planta. Então, a coleção de cerulência está aumentando. Agora são duas cerulências e uma cerulha. E a gente fica muito feliz com isso. A cerulha está vindo brotação, provavelmente vai ter floração. E a cerulência também está vindo brotação, que também provavelmente a gente vai ter floração. Vamos torcer pra ter floração. E aí eu vou mostrar elas duas aqui no canal. A gente vai conversar, vai bater um papo. E vai ser bem legal, que é o objetivo nosso aqui. Beleza? Pessoal, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou a live de ontem. Lá eu respondi todas as perguntas da semana. Então, aqui embaixo, coloca sim sua pergunta aí. Semana que vem, se tudo der certo, a gente vai responder. Queria agradecer muito a todo mundo pelo apoio ao crescimento do canal. O canal está crescendo. A gente está indo para 3 mil seguidores. Chegando aos 3 mil seguidores, a gente vai sortear plantas também. A última vez que eu sorteio é uma valquiriana alba. Um colega nosso de São Paulo já ganhou. Já está lá com ela em mãos. Isso é muito gratificante. Fico feliz em estar proporcionando isso para a orquidofilia. O nosso objetivo é fazer a orquidofilia crescer. Sempre falei que o meio da orquidofilia é um meio muito fechado. E o objetivo do canal foi justamente esse. Abrir horizontes e facilitar para todo mundo. Tá bom? Pessoal, fica com Deus. Deus abençoe. Um grande abraço a você que está me assistindo. Sinta-se abraçado. Fique com Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe você, sua família e todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.